O Presidente da República, o Sr. Jair Bolsonaro, acaba de pousar aqui no aeroporto de Ser Rosado, aqui na cidade de Mossoró. Ele vai estar cumprindo a agenda nesta quarta-feira, dia 20 de outubro, na cidade de Russas, no estado cearense. Mas pousou aqui na cidade de Mossoró para fazer essa ponte, para cumprir a agenda, prevista para as 11 horas da manhã desta quarta-feira, ali na cidade de Russas. Aqui na cidade de Mossoró, a passagem dele vai ser bem rápida, ele vai descer do avião e logo em seguida vai estar se direcionando para um dos helicópteros que estão aqui na cidade de Mossoró desde esta última terça-feira. Daqui ele prosseguirá de helicóptero para a cidade de Russas, onde vai estar cumprindo a sua agenda presidencial. O avião da República Federativa do Brasil pousou por volta das 9 horas e 30 minutos da manhã desta quarta-feira, dia 20 de outubro, aqui no aeroporto de Ser Rosado. O presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, ele vai estar descendo em instantes do avião para logo em seguida se direcionar ao helicóptero, que vai estar fazendo o seu translado até a cidade de Russas. Ali em Russas, ele vai estar cumprindo a agenda, assinando papéis e também, nesse caso, vai estar primeiramente realizando a ponte, pousando aqui na cidade de Mossoró e se direcionando para o estado cearense. Um grande aparato, força de segurança para garantir a segurança da chegada do presidente Jair Bolsonaro foi montado aqui no aeroporto de Ser Rosado. A gente acompanha, além do presidente Jair Bolsonaro, toda a sua comitiva descendo do avião. A expectativa realmente é muito grande aqui no aeroporto de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Muitos olhares curiosos, muitos apoiadores se encontram nesse local, a equipe da Polícia Civil, a equipe da Polícia Militar, a equipe da Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. As forças de segurança, um aparato bastante grande de segurança foi montado aqui nesse local. Nós acompanhamos, nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro saindo do avião presidencial. Ele está pisando agora em solo mossoroense. Aqui, na cidade de Mossoró, ele vai estar se deslocando em um dos helicópteros para a cidade de Russas, onde vai estar cumprindo a agenda. O presidente Jair Bolsonaro saiu por volta das 7 horas e 30 minutos da manhã desta quarta-feira de Brasília e se deslocou até a cidade de Mossoró, aqui no estado do Rio Grande do Norte. A gente consegue verificar, inclusive, que um grande aparato, um grande esquema de segurança foi montado aqui em todo o local para garantir que tudo ocorresse bem. Na breve passagem do presidente aqui pela cidade de Mossoró, a gente consegue ver a presença da Polícia Militar através do BOPE. Também a gente consegue verificar a presença da ROCAM, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Uma ambulância do SAMU também foi posicionada aqui nesse local para garantir a segurança de todos. No caso, no aeroporto de Serrosado, dois helicópteros encontram-se, nesse momento, à disposição para, posteriormente, em um deles, o presidente Jair Bolsonaro está presente, um deles, para se deslocar, então, até a cidade de Russas. Desde esta última terça-feira, o presidente, no caso, a comissão presidencialista já estava à disposição aqui na cidade de Mossoró. Nesse momento, a gente consegue verificar um pequeno corre-corre dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que esperam ansiosamente para vê-lo, tirarem fotos do mesmo e ouvirem breves palavras do mesmo, já que a agenda dele mesmo não é cumprida aqui em Mossoró. Aqui ele está apenas de passagem, ele vai estar se deslocando para a cidade de Russas, no estado cearense. Nesse momento, o helicóptero, que vai estar realizando o deslocamento do presidente Jair Bolsonaro, acaba de estar se posicionando, os procedimentos finais, já para levantar o voo. O presidente Jair Bolsonaro chegou aqui na cidade de Mossoró, por volta das 9 horas e 30 minutos, no avião presidencial. A comitiva presidencialista já estava à sua espera aqui no aeroporto de Serra Osada, em Mossoró. Agora, por volta das 10 horas da manhã, o presidente levanta voo para estar se deslocando até a cidade de Russas, no estado cearense. Ele consegue verificar que os helicópteros que chegaram aqui na cidade de Mossoró, inclusive, eram dois. Um, que é o que você consegue verificar mais um pouco à frente, o presidente Jair Bolsonaro se encontra nele, e logo atrás, o outro helicóptero, também com a parte da comitiva presidencialista do presidente Jair Bolsonaro, vai acompanhando o trajeto para garantir toda a segurança. O presidente vai cumprir a agenda, dessa vez, no estado cearense. Lá ele vai estar assinando papéis, falando com os seus apoiadores e anunciando também metas do governo Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro pousou por volta das 9 horas e 30 minutos da manhã desta quarta-feira, aqui no aeroporto de Serra Osada. Foi recebido com bastante animosidade por parte dos seus apoiadores, e por volta das 10 horas da manhã, realizou esse translado de helicóptero até a cidade de Russas, onde estará cumprindo a agenda nesta quarta-feira.